O Rio de Deus E tiras o pecado do meu Tem de verdade de nós Sorrindo o Rio de Deus E tiras o pecado do meu Tem de verdade de nós O Rio de Deus E tiras o pecado do meu Tem de verdade de nós O Rio de Deus O Rio de Deus O Rio de Deus O Rio de Deus E tiras o pecado do meu Tem de verdade de nós O Rio de Deus 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 O Rio de Deus